Então, caraca velho, olha essa estrutura mano Bom pessoal, agora a gente tá aqui no santuário da Thervore E a gente vai num local pegar uma das armas perdíveis do troféu Que dá troféu E aparentemente Essa é uma das únicas armas que pode tornar o troféu perdível de fato Então a gente vai vir aqui na parte de trás da igreja Aqui vai ter um elevador Vamos descer Deixa eu acender aqui, quando a gente não acende fica tudo muito escuro Aqui vai ter uns carinhas meio chatos Vamos tratar de pegar esse aqui Vai Esse aqui deu tempo Pronto Depois que a gente mata esses dois caras Olha pra esquerda Você vai ver a cabeça do dragão ali E vai ver uma lança gigantesca Que alguém jogou Chegando aqui na lança pessoal A gente cai E vai tentar passar correndo O problema é que tem uns guardinhas ali que pode te dar a flechada Então Vamos tentar ser rápido e ao mesmo tempo não cair Correndo e pulando Correndo e pulando Correndo e pulando Tá aí Seta de Grand Naxx Deixa eu mostrar aqui o equipamento Essa lança Esse equipamento é a seta de Grand Saks Ela tem Pé de 20 de força 40 de destreza Escala com força em D Destreza em D E habilidade única dessa lança É a lança de relâmpago antiga Emboi a arma com relâmpago vermelho Dragão ancião E arremessa como uma lança A habilidade pode ser carregada Pra ter seu poder aumentado Bom pessoal A gente matou aqui o Matamos o Gárgula Agora Eu vou Seguir Essa rota aqui Que passa pelo Gárgula Bem que poderia chamar o cavalo Porque lá em cima Tem um coliseu Então eu vou dar uma espiada Se tem alguma coisa ali por perto Dar uma exploradinha aqui Que é por fora de onde a gente passou Foda que tá escuro Eu não gosto muito do escuro Remédio Dedo do invocador Aqui tem cara de lugar Com pare de falsa Mas aparentemente Não tem não Ó como fica ruim De explorar No escuro Ixi Tem outro cara Brabão ali Tentar pegar ele No stealth Pelo menos né O cara tem Dois machados Morreu Morreu Minha espada é brava Fim Talismã De escudo De ritual Opa Aumenta a defesa Quando tiver os pontos de vida No máximo Olha que interessante Tá aí Nem dá pra mostrar Infelizmente Mas tá aqui no coliseu Bom pessoal Terminamos a exploração Ali por enquanto Da região da cidade de Lendel Por enquanto Tá E agora Eu vou fazer umas coisas Que eu não fiz Aqui na região de Platô Então a gente vai pegar O mapa aqui Que a gente já deveria ter pego Explorar essa região Da esquerda Explorar essa região Da direita E eu vou tentar Vim aqui ó Por esse elevador Então a gente veio Aqui pra Igreja de Bellum Deixa eu colocar Uma rota aqui Pra ajudar Subindo ó Parece que tem uma igreja Aqui Olha só Vic Dos dedos Fétidos E o cara Tá vindo com Tudo mano Tá nervoso ele Tá loucão O cara É nervoso mesmo Me afetou Com loucura O cara Tem um poder De esquiva Especial Olha isso O cara O cara Tem um dom De esquiva Morreu Uva Dactilar Lança Da guerra De Vicky Uva Dactilar Vamos ver Que item É esse Globo ocular Do cavaleiro Vic Amarelo Inflamado Se oferecer Da donzela Cega Vai levá-la A fonte Da luz Distante Permitindo Que ela se torne Uma donzela Dos dedos Hum 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 Ok 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 Tá aqui A localização Chegamos em mais uma igreja Podia ser uma Semente Eu tô precisando De uma semente É uma lágrima Faixa Faixa da donzela Dos dedos Vamos ver aqui Se essa lágrima Já dá pra aumentar 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 a quantidade Reabastecida Boa Aumentou Ó Adicionou uma carga Ao frasco Eu tinha 4 Eu pensei que eu precisava De 5 Bom Show de bola Tá aí Mais um local Igreja da inibição Ela parece que tá mostrando lá pra baixo Como é que a gente vai descer aqui sem morrer Aqui Aqui Tem um cavaleiro ali embaixo Olha só Tem um calabouço aqui Tá morto Será que ele me tropa algo? Nada Tem uma catacumba aqui Catacumba das facas negras Ó Tem um lugar aqui pra usar uma chave Tem um lugar aqui e o meu Deus do céu a minha espada o problema dela é que ela é grande às vezes eu não consigo dar o segundo golpe na caveira a espada é grande a espada é grande que saco machado de roços parece ser uma arma machado de roços ó força inteligência interessante habilidade única invocação de roços ergue o machado para invocar aqueles perdidos na morte os esqueletos aparecerão à distância atacarão em conjunto da hora da hora olha o cara lá em cima que vagabundo será que eu tenho que subir caraca não acredito é isso mesmo pessoal ah moleque olha isso mano me explica porque que não morre velho tem um boss aqui o assassino da faca negra a adaga do assassino de cerúlia entalhe de faca negra entalhe de faca negra marca do ritual da noite das facas negras na noite das facas negras alguém roubou um flagrimento da morte de maliquete a lâmina negra emboiu seu poder nas adagas dos assassinos essa marca é uma evidência do ritual esconde a verdade da conspiração hum que da hora deixa só me ver aqui uma coisa olha parece que tem um lugar aqui pra cair vamos cair aqui abriu 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 vamos ver quem está aqui abriu abriu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse jogo não para de ter lugar bonito, né, mano? Colocar medalhão. Que coisa, hein? Oh, louco, mano. Que isso, hein? Olha só. Que chique. Olha só, tem dois gigantes aqui, mano. Grande elevador de Dectos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, dois gigantes já foram. Então, a gente vai seguir caminho ali pra pegar o mapa. Eu vou seguir essa estrada. Tem uns carinhas aqui. Tem uns carinhas aqui. Vou ignorar eles retumbantemente. Ué, não era pra ter uma estrada pra cá? Cadê? É ali. É ali. É aqui, né? É aqui, né? Vou ignorar geral. Caraca, velho. Olha essa estrutura, mano. Meu Deus. Que coisa linda. Meu Deus. Tem dois cavaleiros aqui. Falou, meus brother. Falou. 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 Descansar. Olha só, meus amigos. Bosque espectral da muralha externa. Semente dourada. Semente dourada. Eita, duas sementes douradas. Mapa de Lendel. Capital real. Olha que coisa linda, mano. Olha que coisa linda, mano. Que coisa linda, mano. Muito top. Queria ter pegado esse mapa antes. Poxa vida, velho. Tchau. Fala sério? Vocês acham que eu sou o Balbeck? Eu nasci ontem? Puts, grilo, hein? Puts, grilo, hein? Hum! Hum, hum... Hum... Hum, hum... Hum, hum... 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 Primeiro já foi Cadê o próximo? Venha cá, venha cá Cadê você? Vou pegar no stealth, será que dá? Ok GG Mais vintão, escudo grande de Tervor e runa do herói Aê Bosque Espectral da Morália Externa Tem duas coisas esquisitas aqui Tem um, parece ser uma igreja e tem um portal ali Eita Um monte de pote, parece ter uma igreja Igreja Tervor e menor Oh, livro de receitas do missionário Eita Será mais uma semente? Aí tá muita bondade Selo da Ordem Áurea Caraca, que isso? Selo da Ordem Áurea Fortalece encantamentos da Ordem Áurea Inteligência Fé Fé de 17 de Fé Fortalece encantamentos da Ordem Áurea Se a arma na outra mão possuir uma habilidade, ela será usada Selo sagrado, sem forma representada a observação cerimonial da Ordem Aumenta encantamentos fundamentalistas da Ordem Áurea Pra quem tá com build de Fé Tá aí Algo interessante Na igreja da Tervor e menor Bom, pessoal Saímos aqui da igreja da Tervor e menor agora Dá um rolê aqui, ó Tem uma coisa esquisita aqui Opa Um bichão daqueles Eita, ele entrou dentro Ferrou 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 Ok 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 GG, me dê uma semente, me dê uma semente Aê Mais uma semente pra nós Aê, localização dele Três sementes só nesse lugar, hein Compensou demais Compensou demais Bom, agora vamos seguir ali praquele lado ali, né Pro lado de cá Olha só Lá de cá tem um caldeirão, hein Xifaria, véi Esse bicho De cavalo vou ser tranquilo, meu filho Negócio é a pé É esse NPCzinho aqui enchendo o saco, hein Sai fora Calme, calme, calme Calme, meu filho Cadê você? Cadê você? Oita Ei, touro Por que que eu desci do cavalo? Pra que isso, mano? Pra que que eu fui inventar moda, velho? Olê Touro Olê Touro Olê Olê GG Tome GG GG Quanto? 11 mil Pedra sombria 5 Pedra de forja 6 Leque de pedra da gravidade Ó Tá aí Bom Voltamos Voltamos pro Bosque Espectral E agora a gente vai seguir pro lado A gente foi lá pra cima, pra aquela igreja Agora vamos pro lado Esquerdo E lá vem, mano E lá vem, mano Venha cá, seu gárgula maldito Foi mal Foi mal Foi mal Machado grande de gárgula Tá aí, mais um gárgula Caçado O personagem tá brabo agora Colocando os gárgula Em seu devido lugar Dominula Vilarejo do Moinha de Vento Vamos fazer esse upgrade aqui É... Eu acho que até tenho Tem uma grande runa aqui, ó Vamos ver quanto que tá pedindo aqui Subir de nível Primeiro deixa eu Adicionar uma carga de frasco Mais uma Aumentar também Nenhuma lágrima sagrada no inventário Agora é isso Bom, pessoal Como vocês podem notar A gente já tá com 58 de força Essa Quando eu subo pra 59, ó Minha arma D1 Ela sobe 2 pontos Com a inteligência A arma D1 Tá subindo 3 pontos Tá indo pra 791 Então já tá começando a Compensar mais A gente investir em inteligência Tá sub... Tá escalando melhor Então eu vou de inteligência agora Vamos dar uma... Olhada aqui nesse vilarejo esquisito Ouço uma melodia festiva Não, não me esfolhe Front Software tem umas coisas... Bizzarras Esse povo dançando aqui feito louco Olha as bruxas do Bloodborne aí Ó Voltou uma carga Que lugar esquisito Arco de runa Até agora eu usei... Praticamente não usei as grandes runas, pessoal Será que vai ter algum grande... Algum chefe que vai me fazer usar? Saberemos no futuro Por enquanto não precisou Ih, olha quem tá aqui, mano Rapaz, dá vontade de chamar minha... Lágrima imitadora Só que agora eu tô forte E aí Lágrima imitadora Lágrima imitadora Lágrima imitadora Lágrima imitadora Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Pode vir Uuuuuh GG! GG! Morra! Aí! Esfolador de pele divina. Tá morto. Onde que esse bicho fica? Aqui no topo. Desse autos do moinho de vento. Basicamente a gente tá no nível 119. 46 de vitalidade, 27 fortitude, 58 de força, 23 de inteligência, 18 de destreza. Basicamente é isso. Aqui na região de Platô Atlas. E aí 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 E aí